Sete horas e cinquenta minutos, as denúncias de assédio sexual em ambientes de trabalho este ano já são iguais às registradas em todo o ano passado. Isso segundo dados do Ministério Público do Trabalho. Você vai ver agora na reportagem da Fernanda Ares. Esta mulher não esquece um minuto sequer os momentos de terror vividos no ambiente de trabalho. Quando era funcionária de uma rede varejista, ela foi vítima de assédio sexual, diz quem informou a empresa e nada foi feito. Quando eu passava dois produtos, aí tinha que cancelar um. Aí ele vinha e se aproximava muito de mim, tipo encostando o braço, encostando, meio que encostou a barba uma vez aqui no meu pescoço e eu me afastei. Aí ele disse assim, olha, você não se afaste não, você não se afaste não, você sabe muito bem do que eu sou capaz. Falei com o diretor, o diretor falou, olha, seja profissional, aqui a gente não age dessa forma. Você sabe muito bem, você sabe muito bem que você que tem que dar um basta nisso. Não sou eu, não é a sua gerente, é você. Se isso está acontecendo, é culpa sua. Aí eu peguei e falei, mas não é culpa minha. Eu falei, eu pedi para ele parar. Você sabe que tem um assediador dentro da empresa e não fazem nada? Aí ele disse, ah, cala a boca e desce, vai trabalhar. Ela buscou os direitos e a sentença saiu mês passado e foi favorável à vítima. As provas que nós juntamos aos autos, inclusive ela fez boletim de ocorrência na época, houve prova testemunhal também com relação aos fatos que a gente alegou. Então é um conjunto de provas que fizeram com que a juiz entendesse pela caracterização, pela configuração do assédio sexual. Os especialistas explicam que além de combater a prática, a empresa precisa adotar uma postura preventiva. Ficar atento às atitudes dos empregados, dos superiores e também dos colegas. Porque essa prática de assédio sexual, como eu disse, geralmente ela é ascendente, de cima para baixo, mas ela pode ser horizontal, ou seja, entre colegas. Se constatada a prática do assediador, despedir ou justa causa de imediato, por ato de improbidade. O agressor deve responder tanto na seara trabalhista quanto na criminal. A prática de ato que configure assédio sexual pode ser denunciada no Ministério Público do Trabalho. Ainda tem muita denúncia de situações assim. Para se ter uma ideia, nos primeiros seis meses deste ano, os relatos que chegaram ao Ministério Público do Trabalho no Ceará já se igualam aos depoimentos de todo o ano passado. Foram cinco. Além disso, as ações trabalhistas movidas por essa motivação, de janeiro a junho deste ano, já representam 72% de todo 2021. Os dados seriam ainda mais alarmantes se não fosse a subnotificação. Como provar que aconteceu aquela prática? E não só isso. Infelizmente, há a vergonha. Muitas vezes, a mulher, a pessoa que foi vítima dessa situação do assédio sexual, ela tem vergonha. Ela é a vítima. Ela sofreu o assédio e muitas vezes tem vergonha de expor a situação. As vítimas sofrem em todo o processo e ficam com danos algumas vezes irreversíveis. O difícil é apagar lembranças tão ruins da memória. Eu comecei a me mutilar dentro da empresa. Todo mundo da RH viu. Mas ninguém disse, ninguém fez nada para poder me ajudar. Isso que aconteceu. E o psiquiatra disse que eu tenho transtorno pós-traumático. Em resposta, a empresa Carrefour, condenada pela justiça no caso de assédio, disse que, assim que recebeu a denúncia, iniciou uma rigorosa apuração interna. Informou ainda que ofereceu apoio psicológico à colaboradora. Reforçou que estão conduzindo o assunto com rigor e também sigilo em respeito aos envolvidos e que a decisão não é final. Está sujeita a recurso.